Comissão de Saúde aprova projeto que exige ambulância e médicos em eventos públicos. Projeto que prevê captação e condução da água da chuva por cisternas nas escolas públicas é aprovado na CCJ. Comissões de Finanças, Constituição e Justiça e de Trabalho se reúnem para deliberar matérias antes do recesso parlamentar. E ainda, vereadores de Santa Catarina participam de congresso na Assembleia Legislativa? Estes e outros destaques agora no TVA Notícias, que já está no ar. Boa noite para você. Nós abrimos o TVA Notícias de hoje falando da reunião da Comissão de Saúde que aconteceu hoje pela manhã. Os deputados aprovaram uma proposta de origem parlamentar que pretende tornar obrigatória a presença de ambulância e de médicos em eventos públicos do Estado. Veja os detalhes na reportagem. O projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Saúde exige que promotores de concursos públicos, vestibulares, eventos, shows e apresentações que reúnam públicos superior a 1.500 pessoas, contem com viaturas de emergência, como ambulâncias. A proposta inclui a necessidade de profissionais médicos para possíveis situações de socorro. Em caso de descumprimento, há previsão de multa de R$ 5 mil. A Santa Catarina tem muitos eventos e muitos eventos grandes e ter esta prevenção é importante. Por isso, ao vir esse projeto aqui pela comissão e sendo debatida, foi aprovada. Lembrando sempre que nós já vimos muitos casos acontecerem e depois haver lamentações de não ter a prevenção necessária. Portanto, a presença de ambulâncias, a presença de um setor responsável já prevenindo a possibilidade de acontecer alguma coisa é muito importante. Com a aprovação da matéria na Comissão de Saúde, o projeto segue para apreciação em plenário. A autoria da matéria é do deputado Altair Silva. E hoje também aconteceu a reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui na Assembleia. Os deputados aprovaram uma série de projetos. Entre eles estão o que trata da divulgação do Disque 100 nas escolas públicas e o que institui a política de captação e condução da água da chuva por cisternas nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Veja os detalhes na reportagem de Maria Helena Salles. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de autoria do deputado José Milton Schaefer para alterar a lei que trata da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula. A matéria tem o objetivo de limitar a isenção ao âmbito estadual para preservar a autonomia dos municípios. Outra alteração definida por meio de emenda do próprio autor determina que o doador de sangue deverá comprovar pelo menos três doações anuais para receber o benefício e o doador voluntário de medula deve apresentar cartão de identificação, comprovar cadastramento e pelo menos uma doação. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler, que determina a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos, disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. O Disque 100 recebe denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O relator foi o deputado Milton Obos. Houve várias propostas de emendas a esse projeto, todas para contribuir, para que ficasse com o mais esclarecimento possível e que a gente faça a ação de fato para que a violência diminua nas crianças e adolescentes. Então, por isso a importância do projeto. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e institui a Política Estadual de Captação e Condução da Água da Chuva por Cisternas, a chamada Polichuva, nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A matéria é resultado do trabalho de estudantes da Escola de Educação Básica Raul Pompeia, de Campoerê, que participaram da 29ª edição do Parlamento Jovem. A intenção é estimular e orientar a implantação das instalações necessárias para a captação da água da chuva nas instituições de ensino do Estado. É um projeto estratégico, porque nós vivemos em Santa Catarina, regiões que temos uma precipitação de chuvas muito fortes em alguns momentos e longos meses, dias de estiagem. É importante a gente poder ter algumas ações para que nós possamos fazer a captação da água exatamente para esses momentos de estiagem, a gente ter água armazenada para atender as necessidades das nossas escolas. Na mesma reunião, os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, alterando a lei de 2018, que criou o Sistema Estadual de Cultura. O objetivo é acrescentar à lei o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina, que deverá articular e normatizar os espaços de guarda da documentação permanente histórica. O Sistema de Arquivos se junta aos sistemas já instituídos de bibliotecas públicas e de museus. Todos os projetos seguem agora para a Comissão de Finanças e Tributação. E agora vamos falar de conscientização. Campanha Laço Branco, Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Hoje, dia 6 de dezembro, é comemorado o dia que tem como objetivo sensibilizar e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. Os deputados estaduais do Parlamento catarinense aderiram à campanha. Eu tenho muito a ver com isso, porque como parlamentar, como cidadão, é minha obrigação apoiar qualquer legislação que venha no sentido de proteger as pessoas vulneráveis a qualquer espécie de agressão. Exigir punição severa e entregar para os órgãos de controle, de punição, de acompanhamento, estrutura suficiente para que os olhares sejam cada vez mais permanentes e as leis mais severas contra aqueles que desrespeitam qualquer espécie de vida, em especial a do gênero feminino. O nosso estado é o quinto estado que mais agride mulheres, mais violência contra a mulher. E porque aqui, a cada 10 horas, são registrados dois estupros. Então, isso não é coisa boa de se levar. E nós temos que divulgar cada vez mais esse tema, refletir bastante e, acima de tudo, coibir que isso esteja acontecendo em nosso estado tão bonito, tão belo, tão acolhedor, mas que, ao mesmo tempo, nos faz mergulhar profundamente sobre esse mal que existe. E você vai ver, depois do intervalo, comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Trabalho se reúnem para deliberar matérias antes do recesso parlamentar. De volta com o TVA Notícias, hoje pela manhã, as comissões permanentes de Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e de Trabalho realizaram duas reuniões conjuntas. Confira os principais projetos aprovados. Nesta terça-feira, as comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público fizeram reunião conjunta no plenário da Assembleia Legislativa. Foi aprovado o projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que unifica a taxa do Fundo de Reaparelhamento da Justiça e o selo de fiscalização, que são cobrados nos cartórios para custear os serviços judiciais. Também recebeu parecer favorável do colegiado o PLC, que altera a lei de emolumentos. Entre as modificações, a informação complementar sobre a existência de protesto, da certidão da situação jurídica atualizada do imóvel, procedimento de adjudicação compulsória extrajudicial e procedimento de alteração de nome e sobrenome. As duas matérias seguem para a análise do plenário. Buscando a desburocratização. Isso simplifica, isso melhora o serviço público e oportuniza também uma desburocratização, uma simplificação dos trabalhos, não criando nenhum prejuízo para a sociedade, muito menos para o governo. Os parlamentares também aprovaram outro projeto, mas que teve modificação por meio de emenda e por isso retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. O PL cria o Conselho Estadual de Trabalho, Emprego e Renda. O texto proposto pelo governo do Estado prevê a implantação do órgão que será responsável pela promoção e coordenação de políticas de trabalho, emprego e renda em Santa Catarina. A sua finalidade é analisar, discutir, propor e acompanhar a elaboração e execução da política de trabalho, emprego e renda no Estado de Santa Catarina. É um conselho constituído por nove membros e nove suplentes numa tripartite onde participa governo, empregadores e sociedade. Ainda falando das reuniões conjuntas que aconteceram hoje pela manhã, a CCJ, Finanças e Trabalho aprovaram um projeto de lei complementar que prevê a ampliação da comarca de Concórdia, no oeste catarinense, que passa a ser responsável pelo julgamento sobre falências e recuperações judiciais da região oeste, meio-oeste e serra catarinense. Veja os detalhes na reportagem de Rubens Cardiga. As comissões de Constituição e Justiça, de Tributação e Finanças e a de Trabalho, Administração e Serviço Público realizaram reunião conjunta nesta terça-feira. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei complementar que cria a sexta vara da comarca de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. O texto, que agora segue para o plenário, transforma cargos de juiz de direito daquela comarca de entrância final para entrância especial. Esta alteração permite que Concórdia seja elevada à vara regional de falências e recuperações judiciais e extrajudiciais e vai passar a atender as comarcas do meio-oeste, oeste e da região serrana. Na mesma reunião, foi aprovado o PLC que amplia os quadros do Ministério Público Estadual de Concórdia para se adequar à mudança promovida pela Justiça Estadual. Uma grande comarca, então ela tem a necessidade de reposição de juízes, de promotores e por isso a importância desse projeto de lei. Uma vez, inclusive, que o próprio Tribunal de Justiça e o Ministério Público pretendem já fazer essa instalação no próximo dia 8. Então, por isso, a necessidade da aprovação desse projeto. E na sessão ordinária que aconteceu nesta tarde, os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que tem como objetivo evitar o excesso de burocracia de órgãos públicos. Veja os detalhes na reportagem. Foi aprovado em plenário o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que veda aos órgãos de fiscalização e controle do Estado a exigência de preenchimento de qualquer cadastro ou sistema com informações e comprovações que já tenham sido exigidas por outros órgãos públicos, sejam federais, estaduais ou municipais. Conforme a justificativa apresentada por Bruno Souza, o objetivo da proposta é evitar abusos burocráticos eventualmente cometidos por parte da administração pública junto ao cidadão. Durante a sessão, os parlamentares também aprovaram um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que determina que todos os órgãos públicos estaduais devem passar a inserir nas placas de obras um código bidimensional QR Code. O código deverá ser vinculado à página do Portal da Transparência, permitindo acesso às informações sobre a execução da obra. Tanto o projeto de Bruno Souza quanto o de Kennedy Nunes ainda precisam ser sancionados pelo governador para serem transformados em lei. Voltamos falando agora de conscientização novamente da campanha Laço Branco. Os deputados apoiam a iniciativa Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. O que nós precisamos é educar os homens, é ensiná-los que não há diferença entre homens e mulheres, entre ricos e pobres, entre pretos ou brancos, quando nós formos educados para saber tratar todos de uma maneira igual, a sociedade vai estar curada. Então, o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso ajudar a educar os homens. Para mim, tem que ter penas duras. É de autoria minha uma lei em Santa Catarina que aquele que for condenado pela lei Maria da Penha fica durante cinco anos sem poder prestar serviço algum para o poder público. Então, o machão que gosta de bater em mulher, ele tem que saber que, além de ele responder ao processo, depois ele tem ainda alguma coisa a apagar. Porque daí, só assim, nós vamos começar a pensar, eles vão começar a pensar em agredir qualquer coisa. E, por outro lado, nós temos que pensar o seguinte, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é mais verdadeiro. Se eu sei ou ouço que o meu vizinho está agredindo, eu passo também a ser responsável por aquilo lá. E não é só na necessidade de ir lá e salvar, mas de comunicar às autoridades que isso está acontecendo. Importante o engajamento de todos nessa luta. E depois do intervalo, os vereadores de Santa Catarina participam de um evento na Assembleia Legislativa. De volta com o TVA Notícias, a Pastoral da Juventude completa 40 anos de história e recebe homenagem da Assembleia Legislativa. A Pastoral da Juventude completou 40 anos e recebeu homenagem da Assembleia Legislativa proposta pelo deputado padre Pedro Baldissera. A moção foi aprovada pelos parlamentares para destacar o trabalho realizado por essa organização social da Igreja Católica, focada na resistência, amor à Igreja, ao Evangelho e ao compromisso com a vida da juventude, conforme descreve o texto aprovado pelos 40 deputados. Essa pastoral, ela nasce à luz de umas circunstâncias, de uma realidade. É o final dos anos 70, começo dos anos 80, onde existe um despertar para as questões sociais, humanas, as questões ambientais. Portanto, esses momentos, neste momento, neste período da história de Santa Catarina, nós tivemos grandes mobilizações. E a juventude, ela tem sido protagonista dessas ações. Ainda segundo o parlamentar, foi também graças à participação da Pastoral da Juventude que foram feitos os enfrentamentos em importantes momentos da história catarinense. A representante no estado da pastoral destaca a importância da homenagem do parlamento. É uma motivação para que a gente continue nessa caminhada tão profética dentro da nossa Igreja. A pastoral da juventude é a maior formadora de lideranças jovens dentro da Igreja Católica, mas ela desperta vocações para dentro e para fora da Igreja. Por exemplo, aqui na LES, que a gente tem o Padre Pedro, tantos outros deputados, deputados que passaram pela Pastoral da Juventude. Então, para a gente, estar aqui hoje, neste dia 6, exatamente um mês depois da nossa celebração, é um marco muito importante da nossa história para que a gente continue cada vez mais nesse caminho tão importante para a nossa Igreja. A juventude participou ativamente de importantes conquistas para essa parcela da população. Participando ativamente dos conselhos de direitos, tanto a nível nacional, quanto a nível estadual, quanto nos municípios que a gente atua. No estado de Santa Catarina não foi diferente. Junto a algumas lideranças estaduais, alguns personagens políticos do nosso estado, a gente lutou pela consolidação do Conselho Estadual de Juventude de Santa Catarina e conseguiu conquistar algumas conquistas, em especial advindas das conferências estaduais de juventude, das conferências nacionais de juventude. Se eu posso destacar uma, o ID Jovem, o Estatuto da Juventude, são marcos referenciais dentro das PPJs e que precisam ser defendidos longamente, porque estão cada vez mais sendo desconstruídos. E a Assembleia Legislativa está sediando o evento que reúne vereadores de diferentes regiões de Santa Catarina com o objetivo de capacitar esses parlamentares e trocar ideias de desenvolvimento e empreendedorismo. Veja como foi a abertura do Congresso, que acontece até o dia 9 de dezembro. Centro de debates que interessam a população catarinense, a Assembleia Legislativa recebe nesta semana o Congresso Estadual de Vereadores 2022, que ocorre no auditório Antonieta de Barros. O evento é organizado pela União dos Vereadores de Santa Catarina, a Uvesc. Vivemos uma política um tempo diferente, eu acho que capacitar, dar a direção, posso aqui dizer, eu acho que é o melhor caminho hoje que a Uvesc pode fazer como entidade representativa de todas as câmaras municipais do Estado de Santa Catarina. A capacitação busca reunir os vereadores, assessores parlamentares e servidores das câmaras legislativas de todo o Estado. E a partir da troca de experiências, contribuir com ideias para o desenvolvimento dos municípios. Entre os convidados da cerimônia de abertura estavam parlamentares, o presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelza, e o governador eleito do Estado, Jorginho Melo. É um momento de congraçamento, de trocar ideia, experiência, o que uma câmara faz, o que a outra faz, qual o projeto que deu certo, enfim. Então eu sempre aplaudi. O vereador é a peça mais importante da política. Ele é o primeiro elo. O eleitor sabe onde ele mora, sabe o que pedir para ele, depois é o prefeito, depois vai subindo. O congresso ocorre até o dia 9 de dezembro e conta com palestras que abordam temas como administração pública, a comunicação com o público através das redes e como legislar em cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentável. Então há de se valorizar essa instituição e há também de se ser Assembleia Legislativa, no caso dos deputados estaduais, serem parceiros para todos os encaminhamentos e prestigiar os encontros que eles fazem para se aperfeiçoar mais, para ter mais conhecimento, para trocar ideias. Isso valoriza, além de valorizar as pessoas, o Estado, o país, também dá oportunidade que o vereador possa ter ainda melhor e mais conhecimento. E a gente fica por aqui. Lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense, no Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Você também pode conferir outras notícias no nosso site, agencial.alesc.sc.gov.br, além das nossas redes sociais, no arroba Assembleia SC. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto